Alô, queridos alunos do Descomplica! Prontos para tocar essa evolução em frente? Bom, no último módulo, vocês viram que a evolução surge para questionar uma posição fixista de que as espécies são fixas, são imutáveis, não se transformam ao longo do tempo. E, gente, cá para nós, hoje, evolução não é nem uma teoria. Evolução, para os biólogos, para os cientistas, ela é um fato, porque você consegue observar a evolução no meio ambiente, você consegue observar que as espécies se modificam, sim, ao longo do tempo. O conceito atual de evolução, que é que evolução é a mudança das frequências gênicas ao longo do tempo, ele é mais do que comprovado, agora, ele é mais do que comprovado em pleno século XXI, porque, afinal de contas, no início, na germinação da teoria evolutiva, isso surge mediante um ambiente extremamente inóspito em que as pessoas refutavam a evolução porque acreditavam que quem acreditasse em evolução era contra os princípios de Deus, divinos, embora hoje isso já esteja completamente separado, pelo menos à vista dois cientistas. Então, o objetivo que a gente tem com esse módulo é apresentar as principais teorias evolutivas, teorias evolucionistas. Ué, olha, mas por que você botou teorias, entre aspas? Porque a teoria, a metodologia científica, ela tem um conceito bastante forte. A teoria, ela tem que ser comprovada, comprovada através de experimentos, amplamente aceita no meio científico. E a gente vai ver que, por exemplo, o lamarquismo, que é uma das primeiras teorias, um dos primeiros questionamentos ao fixismo, ele não está de todo correto. E se ele não está de todo correto, não é certo chamar o lamarquismo de uma teoria evolucionista, mas sim uma hipótese evolucionista que foi extremamente importante para começar a questionar a ideia de que as espécies não se transformam ao longo do tempo. Na verdade, para começar a questionar a ideia de que as espécies são fixas. Então, ele questiona essa ideia propondo o transformismo. O francês Jean-Baptiste de Lamarck, que é o pai do lamarquismo, ele propõe uma nova teoria, que seria o transformismo, mas que bom que o nome mudou, né? Não é mais transformismo, mas sim evolucionismo, essas ideias que têm a sua sementinha começando a germinar na ideia, no estudo, no pensamento do francês Jean-Baptiste de Lamarck. O que o Lamarck defendia? O Lamarck defendia a chamada lei do uso e desuso, que fala que quanto mais você usa, mais cresce, quanto menos você usa, mais regride. As características, elas surgiriam através do uso e desapareceriam através do desuso. Gente, por mais que isso pareça ser, sabe, errado, né? Porque todo mundo pensa logo na ideia da girafa, que a girafa de tanto esticar o pescoço ficou pescoçuda, né? Foi esticando, esticando, esticando e ficou pescoçuda. Todo mundo ri, ah, esse Lamarck era um imbecil e fala dessa forma. Mas, gente, se você acredita que no futuro o homem não vai ter mais cabelo, não vai ter mais orelha, porque afinal de contas o cabelo não serve para nada, você é lamarquista. Se você acredita que de tanto usar um antibiótico, a bactéria vai ficar resistente, você é lamarquista. Isso está errado, gente. Isso que eu estou explicando aqui para você está errado. Que o homem, como ficou de pé e perdeu o rabo, né, ao longo da evolução, dessa forma que eu estou explicando aqui, está errado, isso é lamarquismo. O uso e desuso não está correto. Não é porque, sei lá, eu vou pular da janela, que a asa vai crescer nas minhas costas e eu vou sair voando. Não. Isso está errado. Agora, embora o uso e desuso esteja errado, hoje nem é tão corriqueiro assim, sabe, mostrar, defender esse erro do uso e desuso. Porque concorda comigo que quanto mais a gente malha, mais forte a gente fica. Quanto mais sol a gente pega, mais moreno a gente fica. Quanto mais você estuda, mais você assiste o descomplica. Mais esperto você fica, mais você aprende a biologia. Ou é, Oda, isso não é uso e desuso? Não é uso e desuso da forma que o Lamarck propôs. Porque para o Lamarck, se eu estudar muito, eu vou virar um Einstein. Se eu pegar muito sol, muito sol, muito sol, vou ficar negão, negão, negão. E vocês sabem que isso aí é impossível. Então, para o Lamarck, no seu uso e desuso, é como se o fenótipo, ele fosse determinado único e exclusivamente pelo meio. O fenótipo, ele depende do meio. E hoje, a gente sabe que o fenótipo, ele depende do meio, sim. Mas dentro de limites pré-estabelecidos pelo genótipo. Então, o fenótipo é o genótipo mais meio. O meio até é importante. Mas importante dentro de limites estabelecidos pelos nossos genes. Então, o uso e desuso. Ele está errado, mas não está totalmente errado. O que está totalmente errado mesmo, na ideia do Lamarck, é a lei da transmissão dos caracteres adquiridos, a lei da transmissão dos caracteres adquiridos é que não tem nada a ver. Aqui eu estou dizendo, ou Lamarck, ele diria, que se você estuda muito, você fica mais inteligente, seu filho nasce mais inteligente. Se eu pego muito sol, o meu filho nasce mais moreninho. Entendeu? Então, se eu perdi o meu braço, fiquei braceta, o meu filho, ele vai nascer braceta também. Gente, isso aí está errado, tá? E é por isso que eu estou colocando para você que isso não é uma teoria, isso aqui é uma hipótese. A hipótese do uso e desuso, a hipótese da transmissão dos caracteres adquiridos. Agora, guarda isso, tá? Guarda isso. Guarda que para o Lamarck, quanto mais se usa, mais desenvolve, menos usa, mais perde. E essas características adquiridas ou perdidas são transmitidas ao longo das gerações. Guarda que para o Lamarck, o meio determina a variação. Isso está errado. E quem vai comprovar que isso está errado é um outro pesquisador do século XIX, assim como Lamarck, que é o famoso Charles Darwin, o pai, o pai da evolução. E aí vamos entender, então, quais foram as palavras do Darwin, como nasceu o darwinismo. E aí Obrigado.